Música Som Brasílis, a música da nossa terra Música Olá, eu sou Marmuce Ribeiro e com produção de Carlos Andrade e trabalhos técnicos de Eduardo Brito Hoje o Som Brasílis apresenta o talento do regueiro baiano Edson Gomes Música Nascido em 1955 na cidade de Cachoeira, a 170 quilômetros de Salvador Edson Gomes começou a carreira artística aos 16 anos Depois de ganhar um festival de música em sua cidade natal Entre 1982 e 85, o cantor e compositor morou em São Paulo Onde gravou o primeiro compacto, após ganhar o troféu Caymmi E o prêmio de melhor intérprete no festival Canta Bahia Com a música Rasta Mas o disco de estreia só sairia em 1988 Apresentando um reggae de raiz engajado e também romântico Música Com uma dezena de discos no currículo e alta popularidade Especialmente na Bahia Edson Gomes se firmou como um dos principais nomes do reggae brasileiro E agora vamos ouvir um dos maiores sucessos desse cantor e compositor baiano Malandrinha Música Há muito tempo Música Há muito tempo Música 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 Você ser minha, oh, malandrinha Estou na tua, estás na minha Malandrinha, malandraninha Estou na tua, estás na minha Malandrinha, malandraninha Oh, malandrinha, malandrinha Malandrinha, demorou Mas chegou E minha vida se transformou Todo tormento já passou E minha vida, tudo é amor Não esperava que um dia Viesse ser feliz assim E nem sonhava eu não Que um dia você viesse Me querer assim Pois não havia chance alguma De um dia você ser minha, oh Oh, reaganal Reaganal Oh, reaganal Yeah, reaganal Oh, reaganal Yeah, reaganal Sombrasiles, a música da nossa terra Uma produção Rádio Senado